Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com muito prazer que eu venho trazer para vocês três moedinhas de animais aquáticos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz esse vídeo com esse chafarinho, eu vou jorrando água? Porque hoje, pessoal, é 22 de março e hoje é dia mundial da água. É passarinho cantando, tá vendo? É o dia mundial da água. Então temos que tratar a água com respeito, com carinho, cuidar da nossa água. Então aqui eu trouxe três moedas, uma de 100 cruzeiros, de 500 cruzeiros e de 1000 cruzeiros. Moedas do peixe boi, da tartaruga marinha e do peixe acará. E eu vou mostrar o valor dessas moedas para vocês, valor que chega até 350 reais. Tem moedas invertidas, reverso, horizontal, tudo isso estarei mostrando para vocês. Enquanto eu vou falando, a água vai jorrando, vocês não se esqueçam aí de dar aquele joinha, aquele like, é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. E outra coisa também, são mais de 1300 vídeos. Eu tenho várias playlist, inclusive separadas por temas. Quem gosta de cédulas e mais internacionais, eu separei moedas. Vídeos com moedas e cédulas internacionais, exclusivo para você que gosta disso. Quem gosta só de cédula, vídeo só de cédula, de moedas, só de moedas. Ok? Então, pessoal, fiz um vídeo rápido, então vamos para as moedinhas de 100, 500 e 1000 cruzeiros. Ok? Então, vamos direto para o catálogo. Começar com moedinha de 100 cruzeiros aqui do peixe. De boa, deixa eu diminuir aqui a distância. Então, está aqui, ó. Quantidade de cunhagem, tá? 500 milhões. Já de 93, mais baixo, 70 milhões. Tem que os valores. O normal vale 12,25. A moeda à prova dela vale até 350 reais, tá? A de 93 vale um pouco mais, 20 e 30. Também temos reverso, invertido e horizontal, que chega a valer aí 100 reais a horizontal e até 200 reais a flor de cunho. Mais abaixo aqui é a moeda da tartaruga. Também tem moeda à prova, 350 reais e reverso, invertido, valendo aí 100, 150 e 200 reais. Acabou? Acabou não, né? Falta de mil cruzeiros do peixe acará. Moedinha de 92 e 93. Então, vamos para a moedinha do peixe acará. Então, estamos lá. Moedinha do peixe acará não teve reverso, invertido e nem horizontal. Então, ela vale em média 12, uma soberba, flor de cunho e 25. Moeda à prova, 200 e 350 reais. Pessoal, vamos aí com nossa água de internacional da água. Então, está aqui as moedinhas do peixe boi, da tartaruga marinha e do peixe acará. Vamos finalizar o vídeo. Agradeço a todos aí pela atenção, dispensar. Passarinho cantando aqui, ó. Sempre passarinho cantando aqui. Não é na gravação, não. É aqui do lado. Então, obrigado a todos pela atenção, dispensar. Deem um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Vamos com a imagem aí bonita da água potável. Temos que cuidar muito da nossa água no nosso planeta todo, ok? E o nosso Brasil, graças a Deus, é rico nesse mineral. Temos aqui, Figuarani, o Rio Amazonas e várias reservas, né? Aquáticas em todo o nosso território nacional. Gritaram aqui, temos o Guaíba no Sul, tá ali, amigo? Temos o Guaíba no Rio Grande do Sul, não é, tchê? Tem o Paraíba do Sul no Rio de Janeiro, tem o Tietê em São Paulo, tem o Xigu, o Tapajós, o Rio Araguaia, em Guaíba. Não, não tem que falar, amigo, de todos os estados. Vou encerrar por aqui, amigo. Tchau, fico com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mas lindas moedas, né? 100, 500 e 1.000 cruzeiros. Mais um pouquinho aí com esse chafariz-sago ali. Eu mesmo gravei isso aí, pessoal. Lindo, né?